Fala aí galera do canal, beleza? Mais um vídeo gladiador de firma pra vocês Galerinha, hoje é um videozinho diferentezinho, aquele videozinho básico que a gente solta aí com o canário do criatório E estou iniciando o vídeo aí mostrando o loucão aí comendo chuchu Você que não dá chuchu aí pro seu pássaro, você não sabe que o seu pássaro tá perdendo, tá? Esse chuchu aí é maravilhoso aí galera, muita coisa boa mesmo, tá? Tem vídeo aí no canal falando sobre e tem vários outros vídeos aí no YouTube falando também, tá? Você que não é inscrito no canal, já se inscreva no canal, deixa o seu like, ativa o sininho de notificação Pra estar recebendo os nossos vídeos, beleza? Esse aqui pra quem não conhece é o loucão, o canário que vem no dedo, fica muito brabo A galera curte muito o loucão Ele gosta de vir aqui no chão galera, como todo peruano eu gosto de vir no chão testar Ele gosta, gosta de subir no dedo, vamos ver se ele vem Batendo de baixo pra cima do meu dedo Eu não tenho mexido muito com o loucão galera, só na hora de fazer o vídeo mesmo Vem aqui, dou uma mexidinha com ele Ele fica desse jeitão aí E hoje o canário da vez que a gente vai soltar não é o loucão, tá? Não é o loucão, é outro canário aí que a gente vai tá soltando aí Aqui no criatório, beleza? Então vamos lá, vamos lá pro... Tchan, 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 tchan Tá aqui galera, ó É esse canarão bonitão aqui, ó Pra quem não conhece, esse aqui é o Coringa Coringa hoje faz tempo galera, que esse Coringa não é solto dentro do criatório Vou preparar aqui a estaquinha aqui pra pendurar a gaiolinha dele, ó Já vou colocar aqui Depois só abrir o passadorzinho dele Prontinho Tá ele aí, ó Ele fica de frente pro plantel, ele vai ver a fêmea dele também Pra ajeitar aqui Ó, tem aqui O Coringa galera, soltava ele direto, ele já tava bem acostumado já Já tinha uns pontos que ele já gostava já de... De... De ir, né Um lado pro outro, ele já sentia bem... Bem de boa Dentro do criatório solto aqui, né Então hoje... É... Vamos fazer esse videozinho aí De boa, né Pra gente tá soltando ali, beleza? Então, sem mais delongas Vou abrir aqui E deixa eu mostrar pra vocês aqui Aqui fiz o manejo A caulífala, né A caulífala já foi galada Tá aqui, tá galera E aqui, ó Se vocês verem, tem dois canários juntos É a Arlequina E o... E o Alok, tá galera Fiz o manejo aí com eles Aqui do lado A Ravena Ó, hoje... Hoje e finalzinho da tarde Fiz o vídeo Ó, tinha palha aqui Ela tava puxando Já não tem mais Tá? Ela já levou Deixa eu ver se tem alguma coisa no fundo Não tem nada não, galera Aqui tá Destemido E a tempestade Também abri agora Botei o chuchu Pode ver que eles estão Tudo comendo chuchu, tá galera? Tudo comendo chuchu Agora estão na curiosidade Do... Ó, faltou pra... Princesa Botar o chuchuzinho pra princesa Então, sem mais delongas Vamos abrir aqui Calma aí, filhote Ele é um pouco assustado, galera Eu não boto a mão na gaiola Porque... Eu quando vou dar manutenção Nos canários Eu... Eu pego na mão mesmo, né? Pego eles na mão e... Ó, vou até sentar aqui Ele já saiu Agora eu já vou ter que levantar Foi direto na gaiola do locão Ó, ele já pegou o chuchu Ele ali Tava comendo chuchu É um canário que gosta muito De cantar solto, tá? Eu vou botar um Ó, é isso que eu falei pra vocês, ó Já voou pra cá Porque ele já tava acostumado De ser solto Né? Vou espantar ele pra lá Ó Tá em cima da gaiola da fêmea dele Ó Ele já tá De boa aí, ó Ah, galera Eu gosto muito de fazer esses manejos aí De soltar o canário Aqui tá a nossa filhota, ó Passei uma pomadinha no pé dela Tava com um calozinho Botei um coxidexinho Pra ela ficar de boa Vamos dar uma espantadinha nele Tirar ele daqui Ó Eu vou dar um pauzinho Vou tirar essa fêmea daqui Pra ele não ficar indo incomodar ela ali Pra gente continuar o vídeo aqui Beleza? Tá aí, galera Pronto Já tirei a fêmea lá Baixei a gaiola dela Ele vai Provavelmente vai Ir lá direto Aqui ele tá no Torre Junior Botei o Torre Junior pra cá E eu já fico aqui próximo Ele já fica olhando ali Testando Tanto o quanto o outro Olha lá Botei quem ali? Botei a princesa, galera Ó A princesa é muito brava, tá, galera? Muito brava Já tava fazendo fogo ali com a mutação Olha lá Olha lá como ela testa Ó Ela quer saber de briga Essa fêmea é muito brava, galera Muito brava Essa fêmea é do meu irmão Essa princesa, né? E ele já Já soltava a princesa lá E a A princesa ia atrás Ia atrás das fêmeas Como igual macho, tá? Ia procurando aí a As fêmeas pra Pra testar E olha aí a mutação, ó Testando Era uma fêmea também Que não testava, tá? Mas mediante É o ninho que ela fez Mediante É o canário Que tá ali Ó Ela tá até desasada ali, ó Ó Tá brava também, ó Mutação Olha aí O legal do Coringa Coringa vai em tudo Quanto é lugar, tá, galera? Ó Olha como ela testa Ó Grudada na tala Mesmo assim Ela vai fazendo movimento Olha ali Ó De gangorra Ó Ó Levantando o bico Agarrado ali, ó Ligeirinho aqui Já fica doidaça, ó Ó O aloprado tá aqui Nem sabe o que que tá acontecendo Então eu vou ligar o encarte aí Pra ver se eles Começam a cantar Pra gente ver Barulho aí Beleza? O Coringa gosta muito De cantar solta assim, ó Tem até vídeo dele No canal cantando assim Pronto Falta aí, galera Botei um encartezinho Que às vezes eu falto aqui pra eles Né? E a princesa tá A princesa e a preciosa Estão Só no teste Ali, ó Tá brava Preciosa Primeira vez que eu vejo ela brava assim Desse jeito, galera E o loucão Segue cantando, né? Ó Lá vai ele E tá espigado Ele tá espigado É o canário que é pra começar Aí a criação aqui Porém Porém o Alok Já galou Uma das fêmeas, né? O Alok já galou Uma das fêmeas Então Então é complicado Ó Como ele tá casado, galera Com ela Ó Ela voa Ele vem atrás, ó Princesa muito grande Deixa eu plantar ele pra lá Pro outro lado, lá Deve estar os outros canários Casados também Ó Ó Aí ali Ele consegue ver tudo Ele já sabe, ó Ele vai olhar E vai mirar Onde que ele quer ir, ó Ó o loucão Como é que fica Fica doidaço Ó Veio direto aqui, galera Ó Vamos ver se ele vem na mão Não vem Tá soltinho Soltinho já Ó Fêmea corruxando Chamando ele Aí ele vai, ó Ó Fêmea dele tá corruxando Chamando ele E ele vai Bora, coringa Bora Ele vai Tá aqui, ó Canário muito bonito Vou tirar um O torginho daqui Vou botar o torginho pra lá Pra ver se ele vem E atrás do torginho Ó Tá o torginho aqui Tá o torginho que eu mudei a Ele de gaiola de novo também Tava com um calozinho no pé Fiz outros puleirinhos pra ele ali Diferente Fininho Um com Um frisadinho Um Ó Foi atrás da gaiola do torginho Mas não tava Foi na gaiola da fêmea de culeira Ó E aí, meu cara Ó Fica soltinho Soltinho, galera A vontade é de soltar a preciosa junto, galera Só que a preciosa nunca foi solta aqui Então a gente não sabe se ela tá Mesmo ela estando com o físico bom Não sabe como é que ela tá de condições aí pra voar Passarinho Acaba Acostumando muito Ficar No espaço, né Então às vezes é só questão de costume Mas ela tá voando bem no gaiolão Olha o tamanho do gaiolão que ela voa, né Ó Encartezinho De torneio Pra incentivar Olha ele olhando A catuta Ó Olha o tamanho do gaiolão